Quero ver na palma da mão Tchá, tchá, tchá Segura De novo Cadê o barulho? Barulho, barulho, barulho Este é o nosso último encontro Não fique amorescida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Vocês, este é o nosso último encontro Não fique amorescida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchá, tchá Vamos embora, mas te levo No pensamento, por onde for Vocês, tchá Vamos embora, mas te levo No pensamento, por onde for Segura Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Barulho Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá A CIDA NOI A CIDA NOI A CIDA NOI A CIDA NOI OUOU A CIDA NOI